Salve, salve, galera! Tudo certinho? Tudo tranquilo? Espero que sim. Professor Victor, aqui mais uma vez, sou professor de Direito Penal. Pessoal, hoje vamos dar continuidade ao estudo da parte especial do nosso Código Penal. Vamos continuar nos crimes contra o patrimônio. Hoje trabalharemos a parte 2, com um crime muito importante, que é o crime de furto. Legal? Vamos ver todos os seus detalhes concernentes ao estudo de vocês para fins de concurso público e aí alcançar a tão sonhada aprovação gabaritana e as questões de Direito Penal. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, gostaria de relembrar vocês para deixar já o seu like, porque ao final do vídeo você acaba esquecendo, beleza? Deixe o seu feedback nos comentários, ative as notificações para não perder nenhuma dica, porque tem muito conteúdo bacana com todos os nossos professores, beleza? Então vamos trabalhar. Pessoal, então está aí na tela para vocês, Direito Penal Parte Especial. Eu sou o professor Victor Magalhães, está aí em nossas redes sociais. E aí a parte 2 dos crimes contra o patrimônio. O que nós vamos estudar, professor? Nós vamos estudar basicamente no encontro de hoje o crime de furto, que está ali disposto no artigo 155 do Código Penal. Pessoal, o crime de furto é um crime muito importante, um crime muito detalhado, e para isso precisamos compreender como que se dá a sua estrutura típica, como que está aí a topografia do tipo penal. Vamos ver aí, ó, estrutura do artigo 155. Pessoal, o furto simples está disposto no CAPT, o furto agravado está disposto aí no parágrafo 1º. Não confundir o furto agravado, tá, pessoal? Com o furto qualificado, beleza? Os alunos consumam confundir muito isso. O furto privilegiado no parágrafo 2º. Uma espécie de figura equiparada no 3º. Nós vamos ver, entender como que funciona isso. E aí as qualificadoras do crime de furto, dispostas aí no parágrafo 4º, 4º A, B e C, 5º, 6º e 7º. Volta comigo aqui pra tela. Pessoal, essa é a estrutura do tipo penal. Como vimos, é um tipo penal muito extenso, com muitos detalhes, e precisamos compreender cada uma dessas figuras típicas expostas ali no artigo 155, pra vocês não caírem aí em algumas pegadinhas que o examinador adora abordar com vocês, algumas diferenças que iremos ver aqui. Mas vamos começar do começo, vamos começar do princípio. A figura simples, o furto simples, está disposto no CAPT, como vocês podem ver aí na tela. Pessoal, qual é a descrição típica? O artigo 155 preconiza que subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pena de reclusão de 1 a 4 anos, e a multa. Pessoal, a primeira observação é com relação à pena prevista de 1 a 4 anos. A pena mínima dele é 1 ano e a máxima é 4. Então tratamos aqui de um crime de menor potencial ofensivo. Incide aí todas as benesses da lei dos usados especiais, como a transação penal, composição civil dos danos e por aí vai. Beleza, pessoal? As elementares, o objeto jurídico é a posse e a propriedade legítima da coisa que engloba aí o patrimônio da vítima. Beleza? E o objeto material é a coisa alheia móvel. Volta aqui comigo para o quadro. Pessoal, a coisa tem que ser alheia e tem que ser móvel. Daí tiramos duas conclusões. Se a coisa for própria, não estaremos diante do crime de furto. E se a coisa for imóvel, também não estaremos diante do crime de furto, pois não engloba ali, não aplica-se todas as elementares do artigo 155. Beleza? Suponhamos que a gente queira subtrair um imóvel, por exemplo, uma casa. Essa casa é um bem imóvel e, por óbvio, não será objeto do crime de furto. Estaremos diante ali de uma outra figura típica ou, a depender da situação, até mesmo de atipicidade da conduta. Beleza? E com relação aos objetos, pessoal, vamos fazer aqui algumas observações. O ser humano e o cadáver, eles podem ser objetos materiais do crime de furto? Pessoal, o ser humano não é coisa. Logo, ele não pode ser objeto do crime de furto. Poderemos aí estar diante de um sequestro, de um cárcere privado ou de uma extorsão mediante sequestro, a depender da situação. Mas furto não se furta a pessoa. E o cadáver? Professor, e o cadáver pode ser objeto do crime de furto? Volta aqui comigo para o quadro. O cadáver, pessoal, ele tem uma característica especial. O cadáver, por si só, ele não pode ser objeto do crime de furto, pois ele não é dotado de valor econômico. Contudo, se esse cadáver pertencer, por exemplo, a uma entidade de estudo científico, uma faculdade de medicina, em que esse cadáver é utilizado ali para aulas, e aí ele tem sim um valor econômico, se ele estiver dotado de valor econômico, ele pode ser objeto do crime de furto. Então devemos observar aí, no caso concreto, na casuística da questão, se a questão indica para vocês essa valoração econômica, essa dotação de cunho financeiro ou econômico. Beleza, pessoal? Volta aqui comigo para o slide. Os removentes. O que são os removentes, professor? São aqueles animais dotados de mobilidade própria. São aí os famosos animais de estimação. Os removentes, nós vamos ver que existe uma qualificadora específica para um determinado tipo de animal, que aí é o furto de gado, ou animais domesticáveis para a exploração econômica. E os removentes, em geral, que são os bichos de estimação, cachorro, gato, passarinho, etc., podem ser objetos do crime de furto. Pessoal, as coisas de uso comum, que aí englobam o ar, os mares, as lagoas, os parques, eles não podem ser objetos do crime de furto, pois não está presente aí a elementar coisa alheia. Volta comigo para o quadro. Pessoal, a coisa de uso comum pertence a todos. São o ar que a gente respira, os mares, os rios, os lagos, mesmo ali pertencentes a alguma proteção especial, eles são dotados aí dessa característica de ser de todos. É um bem de uso comum, um bem difuso, um bem coletivo. Logo, não pode ser objeto do crime de furto, pois não tem a elementar alheia, porque pertence, inclusive, ao próprio agente criminoso. Então, a coisa de uso comum pode ser objeto de material de um crime ambiental, por exemplo, de um crime contra o patrimônio da administração pública, por exemplo, mas não contra o patrimônio particular, beleza? Porque pertence, inclusive, ao agente deletivo. Pessoal, voltamos aqui para o slide. A coisa perdida. Pessoal, em regra, a coisa perdida pode ser objeto de crime de furto, a não ser que ela se englobe numa questão ali da apropriação de coisa achada, que é um crime específico. Legal? Então, observar isso se cair na questão ou se a questão indica para vocês que está se há diante do crime de apropriação de coisa achada. E os bens incorpóreos, pelo fato de não ter matéria apta a trocar a propriedade, a posse, como nós vamos ver aqui na consumação do furto, eles não podem ser objetos do crime de furto. Volta aqui comigo. Ou seja, os bens incorpóreos são aqueles bens dotados de valor econômico, contudo, eles não têm uma matéria, eles não têm uma estrutura física, uma marca, um nome, uma patente. Há empresas que têm a patente muito forte, que têm a marca muito forte, que têm um valor econômico muito forte. Tanto é que podem ser objetos de crime contra a propriedade intelectual, mas não contra o crime de furto. Tranquilo, pessoal? E aí, qual que é o núcleo do nosso tipo penal? Pessoal, o núcleo do tipo penal é a subtração, que significa aí inversão do título da posse de um bem. Ou seja, o agente retira a propriedade e a posse da vítima e traz para o seu espectro, para a sua esfera. E isso significa dizer que é um crime de forma livre. Volta aqui comigo. Quando o tipo penal fala apenas em subtrair para si ou para outra, em coisa ali é móvel, ele não exige ali um meio executório específico, por exemplo, uma grave ameaça, porque senão estaremos diante do crime de roubo. Aqui, basta a subtração utilizada por qualquer meio executório. Beleza, pessoal? E os sujeitos do crime, tanto o passivo quanto o ativo, ou seja, tanto o agente deletivo quanto a vítima, titular do bem jurídico, podem ser qualquer pessoa. Não se exige aí uma qualidade específica, especial, para a sujeição passiva ou ativa, e aí isso se dá o nome de um crime bi-comum. O que significa o bi-comum? Pela classificação de crimes lá da parte geral, é um crime que a sujeição é ativa e passiva, é qualquer pessoa, então essa dualidade aí traz um crime bi-comum. Beleza, pessoal? E aí, agora vamos tratar da consumação. Pessoal, a teoria que prevaleceu para o estudo da consumação do crime de furto é a famosa teoria da amócio, que significa apenas a inversão pura e simples da posse do bem, não se exigindo a posse mansa e pacífica. Volta aqui comigo para o quadro. Pessoal, no momento em que o agente inverte o ônus da posse, trouxe para a sua esfera a posse ou a propriedade do bem, estará-se consumado o crime de furto. Independentemente de perseguição, independentemente se recuperou aquele bem logo em seguida da subtração e se estar-se diante de uma posse mansa e pacífica. O que é uma posse mansa e pacífica? Uma posse desvigiada. É aquela posse que após a subtração o sujeito consegue ali uma espécie de liberdade para dispor daquele bem, sendo que ninguém está mais procurando, ninguém está mais vigiando. É isso que significa uma posse mansa, uma posse que não é mais contestada, uma posse que não tem mais ali nenhuma espécie de empecilho e barreira. E aí, voltamos aqui para a questão do furto de uso. como está exposto aí na tela para vocês. Pessoal, a doutrina discutiu muito se existe a possibilidade do furto de uso e prevaleceu que sim. Entretanto, esse furto de uso ele não caracteriza crime. Há aí uma causa de exclusão da tipicidade em razão da ausência de dar sua elementar que é o ânimos de ser dono, aquele ânimos de trazer para si com ânimos de ser dono. Para que ocorra o crime de furto de uso, a causa de exclusão do furto pelo furto de uso, pessoal, teremos que preencher basicamente três requisitos. Vamos trabalhar com eles aqui. O furto de uso ele tem que repreencher três requisitos. O primeiro requisito deles é uma coisa ser infungível. O que é isso, professor? Pessoal, uma coisa, ao contrário, vamos fazer uma análise ao contrário do senso. Uma coisa fungível que ela pode ser substituída por uma outra de igual qualidade. a título de exemplo, essa caneta é um bem fungível porque eu consigo adquirir ela em qualquer papelarinho ou em qualquer lojinha uma idêntica de igual qualidade e quantidade. Ao contrário, a coisa infungível é aquela que não se pode substituir por outra igual. Legal? O segundo requisito é o ânimos ou o dolo de uso e o terceiro é o dolo de devolução. É o dolo de devolver a coisa. É o dolo de devolver. E é justamente neste terceiro requisito que exige que existe a causa de exclusão da tipicidade. Por quê? A coisa tem que ser infungível. Suponhamos que esse relógio tem um valor sentimental, um valor emocional muito grande e por isso eu torno ele um bem infungível, insubstituível. Um determinado agente subtrai este relógio com o dolo de apenas usar uma noite, por exemplo, para sair ou para fazer uma reunião. E em consequência disso ele iria devolver. Veja que aqui reside o ânimos de devolução. Eu quero usar ele para um determinado momento e devolver logo em seguida e por isso não citar-se adiante do crime de furto porque o crime de furto exige nem sua elementar o para si ou para outrem o ânimos de ser dono, o ânimos de assenhoramento. Ele quer transmitir, ele quer para si a posse desse bem. Aqui não, aqui ele quer devolver. Então pessoal, muita atenção com a questão do furto de uso é que ele é previsto, ele é admitido tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência e ele é uma causa de exclusão de tipicidade preenchidos esses requisitos. Muita atenção que se o furto for com emprego de violência ou grave ameaça estaremos diante do roubo e o roubo de uso não é permitido em razão dessa elementar da violência. Beleza pessoal? Vamos ver agora a questão do furto agravado. Pessoal, o furto agravado ele está disposto no parágrafo primeiro e ele é objeto de questionamento e é muito fácil do candidato, do aluno confundir e marcar errado na questão de sua descrição e também no seu entendimento. Por quê professor? Vamos lá. Aumenta-se a pena de um terço se o crime é praticado durante o repouso noturno. Os candidatos tendem a acreditar que repouso noturno seria necessariamente aquele repouso à noite. Contudo pessoal, entretanto, esse repouso noturno a doutrina e a jurisprudência pacificou que deve ser entendido como aquele momento, aquele lapso temporal entre a pessoa se recolher para o descanso e voltar às atividades. E isso deve ser analisado de acordo com o caso concreto, de acordo com a narrativa da questão. Por quê? Por exemplo, em regiões agrícolas é comum as pessoas se recolherem para o descanso seis horas da tarde em que o sol ainda está ativo, não se pôs o sol ainda, não está sequer à noite e voltam à atividade quatro, cinco horas da manhã. Ou seja, esse lapso temporal entre o recolhimento das atividades e o seu retorno é que deve ser entendido aí como repouso noturno, não necessariamente ser à noite. Muita atenção com isso. E aí, o candidato desavisado, a banca vai poder tentar pegar vocês e vai perguntar para vocês a justificativa dessa causa de aumento de pena. Pessoal, aqui, o legislador entendeu que pelo fato das pessoas diminuírem a sua vigilância por estarem em repouso, o agente se vale dessa desvigilância, dessa diminuição da vigilância para subtrair ali na desatenção do proprietário ou do dono da coisa. É isso que é a justificativa para esse aumento de pena. Beleza? Pessoal, vamos prosseguir. O furto privilegiado. Pessoal, essa nomenclatura privilégio é um pouco criticada pela doutrina porque trata-se, em verdade, de uma causa de diminuição de pena obrigatória. O juiz deve diminuir a pena se preencher dos requisitos. E vamos lá, parágrafo segundo. Se o criminoso é primário, primeira observação, e é de pequeno valor a coisa furtada. Volta aqui comigo para o quadro. Pessoal, primeira coisa, o agente tem que ser primário. A gente estuda a reincidência na teoria geral do direito penal, na parte geral do direito penal. Só uma observação que a reincidência ocorre quando o agente comete um novo crime antes de ser decorrido ali o lapso temporal de sua reabilitação. Ou seja, ele cometeu um crime, cumpriu pena, está previsto ali, por exemplo, 10 anos, ele cumpriu a pena e o lapso temporal de reabilitação é 5 anos. Se em 5 anos, depois do trânsito, em julgado da sentença que condenou ele a primeira vez, ele cometer um novo crime, ele será considerado reincidente para todos os fins. Então, o primeiro requisito para o furto do privilegiado é o agente ser primário, ou seja, não haver uma condenação transitada em julgado anterior. e a coisa tem que ser de pequeno valor. A doutrina entendeu e pacificou o estendimento no STJ, no STF, nos tribunais superiores, que esse pequeno valor significa não ser um salário mínimo ao tempo da conduta. Logo, pessoal, tem que verificar o valor do salário mínimo na teoria da atividade, ou seja, ao tempo da conduta afere-se o salário mínimo. Se o salário mínimo aumentou posteriormente, não faz diferença. Beleza, pessoal? E aí, os requisitos são cumulativos. Quais são as opções para o juiz? Ele pode, ele tem três opções, ele pode substituir a reclusão pela detenção, ou seja, a gente vai iniciar ali o cumprimento da pena num regime menos gravoso, ou ele pode aplicar uma diminuição de pena de dois terços, de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. Então, o juiz, dependendo do caso concreto e das circunstâncias do delito, ele afere-se e vai aplicar uma das três alternativas. Beleza? Pessoal, agora vamos tratar da figura equiparada. Como que funciona isso, professor? Está aí pra vocês o parágrafo terceiro, que equipara-se a coisa ali é móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Estamos diante de uma norma penal explicativa, porque ela explica a equiparação para fins de furto. e aí a energia tem que ser dotada de valor econômico e deve ser possível o seu assenhoramento, o seu apossamento. Ou seja, aquela energia eólica, por exemplo, a energia dos ventos, que não tem a possibilidade de você se apossar dela e ela, em regra, tem valor econômico, não há que se falar aqui nessa figura equiparada. Aqui, pessoal, o legislador quis incriminar nas figuras dos famosos gatos de energia elétrica, que a pessoa vai lá e faz uma instalação clandestina nos postes das concessionárias de serviço de energia e faz ali o furto de energia. Tem uma discussão muito grande ainda se é cabível que essa equiparação o sinal de TV IPTV, esses famosos IPTV, que é sinal de gato de Sky, de TV por assinatura. Ainda não é pacificado, o STF entende que não, mas aí fica a observação que se a banca trouxer pra vocês, vocês marcam o entendimento do STF, do nosso Supremo, que fala que não. Mas, ainda assim, como é uma questão muito discutida ainda, eu acredito que as bancas não vão cair nessa celeuma porque senão as questões vão acabar sendo passíveis de discussão, anulação, e eles querem evitar isso. Mas, para fim de prova, se tiver que marcar, vai com o STF porque é o entendimento, apesar de antigo, é o entendimento que mais se consolidou no sentido de ser possível o famoso gato de TV a cabo. Beleza? Pessoal, vamos entrar agora nas qualificadoras do furto. Pessoal, as qualificadoras são extensas e são muito detalhadas. Então, vamos tentar ser aqui o mais objetivo possível, o mais objetivo possível, para vocês não caírem em pegadinha de prova e saber diferenciar cada uma delas. Vamos seguir aí. Pessoal, a primeira qualificadora está no parágrafo quarto e diz que a prisão será a pena, será de reclusão, de dois, oito anos e multa se o crime é cometido, inciso primeiro, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Pessoal, o que seria um obstáculo à subtração da coisa? Seria aquele objeto que impede que o agente tenha acesso à coisa que ele precisa furtar. uma observação muito importante aqui, pessoal, é que esse obstáculo tem que ser alheio à coisa que ele quer furtar. Porque se ele infringir um rompimento contra a própria coisa, não qualifica o crime. Professor, eu não entendi. Vou dar um exemplo. Suponhamos que, em determinado momento, existe um carro estacionado, existe um carro estacionado aqui, e dentro, no banco do carro, tem um notebook de ali, de uns 10 mil reais, por exemplo. o agente deletivo, ele passa perto do carro e observa esse notebook e fala, ali ele delibera e fala, vou furtar que eu vou vender esse notebook e vou ter ali um benefício, vou oferir ali um benefício de cunho patrimonial. Só que, para ele ter acesso a esse notebook, ele vai precisar romper com um obstáculo. Qual o obstáculo? O vidro do carro. Ele vai e quebra o parabrisa do carro, utiliza um objeto e quebra o parabrisa do carro, e furta o notebook e foge, e racha fora, mete o pé. Pessoal, aqui estaremos diante de um furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Por quê? Porque ele rompeu com aquele obstáculo, ele destruiu o vidro do carro que impedia ele de ter acesso à coisa. Mas a prova vai perguntar para vocês, candidato, e se o objeto do furto não for o notebook? O agente precisou romper com o obstáculo, quebrar o vidro do carro para subtrair o carro. Ele não quer subtrair o notebook, ele foi indiferente ao notebook. Suponhamos que o notebook sequer existe. Ele vai lá e rompe com o obstáculo, faz o dano, quebra o vidro, faz a ligação direta, furta o veículo e foge. Pessoal, aqui estaremos diante de um furto simples, porque o dano, o rompimento foi em relação à própria coisa a ser furtada. Então, muita atenção aqui. O obstáculo tem que ser alheio à coisa a ser subtraída, a ser furtada. Foi o que eu trouxe para vocês aí. Beleza? Pessoal, vamos prosseguir. A pena é de reclusão de dois a oito anos e multa se é cometido, inciso segundo, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalado ou destreza. Pessoal, vamos diferenciar cada uma delas aqui. O abuso de confiança é aquela situação em que a pessoa tem uma credibilidade, ela confia na outra e, por isso, ela diminui a sua vigilância em relação aos seus bens e o agente, se valendo dessa relação de confiança, subtrai e aí qualifica o crime de furto. A fraude, pessoal, a fraude, aqui, muito importante, fazemos uma distinção. O furto qualificado pela fraude é diferente do estelionato e é aqui que o examinador adora pegar vocês na pegadinha, jogar uma casca de banana. Pessoal, por quê? Porque apesar do artigo 155 e o artigo 171 preverem em suas elementares a fraude, primeira diferença, a fraude no furto é circunstância que qualifica o crime. A fraude no estelionato é elementar do crime. Sem fraude não há estelionato. Pode ocorrer furto sem fraude. Beleza? Mas o que realmente os examinadores adoram cobrar é, no furto qualificado pela fraude, o engodo, o ardil, que é aquele meio fraudulento, ele é utilizado para diminuir a vigilância da vítima e para o próprio agente subtrair o bem. Ao passo que no estelionato, a fraude, ela é utilizada para levar a vítima em erro ou mantê-la em erro para a própria vítima entregar o bem. Então, pessoal, muita atenção, porque o que diferencia o furto qualificado pela fraude e o artigo 171, que é o estelionato, é a conduta da vítima. A conduta da vítima deve ser necessariamente empregada para cometer o estelionato. Ele é enganada e ela mesma entrega o bem. No furto, não. O agente diminui a vigilância da vítima para o próprio agente subtrair o bem sem precisar de conduta da vítima. Tranquilo, pessoal? Vamos ver aqui a escalada. Pessoal, escalada é muita atenção. Escalada, muitas vezes, as pessoas acham que é subir em alguma coisa. Escalar é subir uma escada, subir um muro. Não necessariamente, tá, pessoal? Parafins do furto é qualquer atitude, qualquer habilidade anormal de acesso. Pode ser, por exemplo, cavar um túnel. Beleza? E a destreza aí é uma habilidade física ou manual muito alta. É o famoso mão leve. O pessoal, é o agente que tem uma habilidade muito rápida e muito hábil com as mãos. Ele consegue subtrair as coisas sem a que a vítima perceba. E aí, qualifica o crime pela destreza. Tranquilo, pessoal? Vamos prosseguir. Inciso 3, com emprego de chave falsa. Pessoal, chave falsa é qualquer instrumento, com ou sem forma de chave, apta a abrir qualquer coisa. E são das espécies. Uma chave copiada sem autorização. A falta de autorização qualifica aí esse instrumento como uma chave falsa. Beleza? Uma chave modificada para abrir fechadura ou a famosa gasua, que é a chave micha. Aquela chave que as pessoas fabricam ela clandestinamente, faz modificações com instrumentos para abrir qualquer tipo de trinca ou tranca ou cofre ou portas. Beleza? É isso que significaria a chave falsa. O que as bancas adoram cobrar é se a cópia não autorizada caracteriza chave falsa. Agora sabemos que sim. Beleza? Vamos prosperar. Pessoal, concurso de duas ou mais pessoas. Aqui estamos diante de um crime acidentalmente coletivo ou de concurso eventual. A presença de vários agentes aumenta a pena. Aqui não tem muita discussão. Beleza? Pessoal, vamos agora para a qualificadora do parágrafo 4º A. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Pessoal, eu chamo a atenção para vocês que isso aqui é crime hediondo. É a primeira vez na legislação brasileira que o furto é caracterizado como crime hediondo. Aqui o legislador previu a seguinte situação. No Brasil estávamos vivenciando quando editada essa lei que colocou essa qualificadora aqueles famosos furtos de caixa eletrônico mediante explosão. Os agentes iam lá explodiam os caixas eletrônicos e furtavam dinheiro. Aí viu-se a necessidade de agravar a pena do furto e criou-se essa qualificadora. O que temos que ter atenção aqui é esse furto para ser qualificado ele tem que ser necessariamente utilizado o emprego de explosivo. Ou seja, o explosivo tem que ser utilizado necessariamente e efetivamente por óbvio para a caracterização do furto. E é crime hediondo como já chamei atenção para vocês aqui e é um crime de elevado potencial ofensivo porque a pena mínima é de 4 e a máxima é de 10. Ou seja, não se aplica a lei dos juizados. E aqui pessoal estaremos diante de uma qualificadora pelo meio executório ou seja, a forma com que o agente utiliza-se para poder furtar é com emprego de explosivo. Ele vai lá e explode um cofre explode uma porta arromba um caixa eletrônico com utilização de explosivo ou de artefato semelhante como o dinamite ou bomba caseira qualquer coisa nesse sentido qualifica o crime porque ele está empregando um meio objetivo de consumação do crime de furto. Beleza pessoal? Volta aqui comigo que o 4B tem uma novidade legislativa para vocês. Nós vimos o furto mediante fraude que é aquele em que o agente utiliza-se da fraude para diminuir a vigilância da vítima e com isso ele mesmo vai lá e furta a coisa. O parágrafo 4B dá uma qualificada nesse crime mediante fraude. A pena é reclusão de 4 a 8 anos e a multa se o furto mediante fraude ou seja aquela modalidade mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não à rede de computadores com ou sem a violação de mecanismos de segurança ou utilização de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulenta análogo. Volta aqui comigo para o quadro. Pessoal, aqui devemos fazer a mesma observação que fizemos com relação a estelionato. Hoje é muito comum o famoso golpe do WhatsApp o golpe da rede social em que a pessoa é levada a erro e ela transmite e ela transfere a posse de dinheiro ou de bens para o agente deletivo para o ex-telionatário. No furto qualificado pela fraude por meios informáticos por meios dispositivos informáticos redes sociais aplicativos o agente utiliza-se de uma fraude ou seja de uma identidade falsa para hackear o famoso hack ele hackeia a conta da vítima e ele mediante softwares programas específicos de invasão subtrai os bens. Aí aqui qualifica o crime nessa situação é esse que o parágrafo 4º B prevê e eu aposto muito que vai cair na prova de vocês a famosa maquininha de cartão foi uma espécie de furto muito o que aconteceu muito nas grandes cidades nos grandes centros em que a pessoa vai lá e modifica a máquina de cartão de crédito que vai poder fazer ali a subtração por aproximação porque os cartões hoje tem aquela tecnologia da aproximação então a gente altera ali a maquininha de cartão entra no metrô no ônibus nesses grandes centros movimentados e vai tentando ali aproximando das bolsas dos bolsas das pessoas tentam ali fazer esse furto eletrônico de dinheiro e aqui que está a qualificadora desse delito pessoal está no 4º B porque ele está utilizando de programa malicioso ou qualquer outro meio fraudulento para subtrair e ainda não satisfeito considerando se o resultado gravoso é uma condição necessária para aumento de pena o 4º C tem ainda uma relevância com relação ao resultado gravoso pessoal no inciso 1º aumenta-se a pena de 1 terço a 2 terços se o crime é praticado mediante utilização de servidor mantido fora do território nacional aqui o legislador quis prever aquela situação de difícil localização então o hacker mantém o servidor no exterior e utiliza esse servidor para poder fugir da legislação brasileira ele utiliza esse servidor no exterior ou no estrangeiro para poder fazer furtos em contas correntes ou em qualquer espécie de aplicativo de rendimentos etc beleza e ainda se de 1 terço ao dobro se é praticado contra idoso ou vulnerável muita atenção aqui o agente tem que saber tem que cair na esfera de conhecimento do agente essa condição de idoso e de vulnerável porque ele vai se apropriar dessa condição de fragilidade e aí vai poder hackear o sistema do computador do notebook do idoso para fazer o furto e com isso a pena dele pode ser aumentada além de qualificar ainda considera seu resultado gravoso de um prejuízo necessariamente ocorrido em relação ao vulnerável ou idoso aumenta a pena dele ainda de 1 terço ao dobro como vimos aqui pessoal a próxima qualificadora volta aqui comigo para o parágrafo 5º a pena de reclusão de 3 a 8 anos se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para o estado ou exterior aqui pessoal não tem muita celema não tem muita discussão não tem muito problema os requisitos são veículo automotor pessoal não esqueçamos volta aqui comigo o veículo automotor é aquele dotado de propulsão própria então se a questão trazer para vocês uma clássica pegadinha de que a polícia prendeu uma pessoa que estava com uma carroça e um animal furtada que vai ir em direção com ela para o exterior pessoal aqui é propulsão animal não é propulsão própria não é veículo automotor não é um dos requisitos da nossa qualificadora então não se aplica aqui tem que ser veículo automotor em geral moto, carro e caminhão legal e deve ser transportado para outro estado ou para o exterior ou seja outro estado da nossa federação por exemplo de Minas para São Paulo de São Paulo para Rio de Janeiro de Rio de Janeiro para Santa Catarina e estrangeiro ou por exemplo do Brasil para Argentina Paraguai etc tranquilos próxima qualificadora aqui o famoso abgeato que é o furto de gado parágrafo 6 apenas de reclusão de 2 a 5 se a subtração fosse semovente domesticável de produção volta aqui comigo para o quadro pessoal qual que é a diferença do furto simples de semovente para a qualificadora do semovente de produção pessoal se for um animal de estimação que está na casa da pessoa que não tem ali um valor econômico ele não foi criado para ser objeto de produção seja de produtos como por exemplo o leite ovos pele etc ele será caracterizado fruto simples porque na nossa qualificadora exige-se a elementar que ele se deu domesticável e com fins produtivos aqui é o famoso animais de produção aqui podem englobar aqui o gado até mesmo alguns cavalos ovelhas galinhas essas espécies de animais que são domesticáveis com fins produtivos e aí o tipo penal ainda aumenta a abrangência dele e fala que pode ser ainda que abatido ou divididos em partes no local da subtração é muito comum né pessoal a pessoa vai lá subtrair um boi abate ele no local divide em pedaços põe num caminhão frigorífico ou que seja ali umas caixas opôs recipientes ali de armazenação de armazenamento térmico e foge então o furto é qualificado pode ser um animal vivo ainda que abate ou vivo ou abatido e dividido em partes e aí eu trago pra vocês a observação que é o famoso abjeato não cair em pegadinha porque esses esses termos caem em prova beleza e o semovente igual eu comentei anteriormente aquele que possui movimento próprio e aí quem recebe e quem compra quem faz aquisição desse animal ainda que abatido e dividido em partes não responde pelo furto responde pela receptação de animal prevista ali no artigo 180A então pessoal o agente que furta e abate aquele animal e foge e depois vende aquela pessoa que recebe que compra que faz aquisição desse animal responde pela receptação de animal que está lá no 180A do CP beleza pessoal então pode ser que a questão traga pra vocês ali uma figura de uma conjugação furto e receptação vocês já sabem que um é furto e quem faz essa aquisição é receptação pessoal parágrafo 7 e aí adentramos no parágrafo 7 que é a nossa última qualificadora do crime de furto e aqui também reside uma série de pegadinhas que podem ser exploradas aí pelo nosso examinador a pena de reclusão de 4 a 10 se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjuntamente ou isoladamente possibilitem sua fabricação montagem ou emprego aqui estaremos de uma qualificadora de natureza objetiva em relação ao objeto material do furto e aí eu coloquei diferença para o quarto A volta aqui comigo pessoal no quarto A nós vimos que qualifica o furto o emprego a utilização efetiva do explosivo o artefato anago para subtrair o furto então vamos fazer uma diferenciação aqui para vocês não caírem em prova em pegadinhas de prova o explosivo o artefato análogo ele pode ser de duas espécies ele pode ser um meio executório ou ele pode ser um objeto material do furto aqui pessoal no parágrafo sétimo ele é objeto material de furto ou seja a coisa a res furtiva é o objeto é o explosivo é o artefato análogo que pode ser inclusive separadamente de forma que se montados gera ali um explosivo ele pode pegar um pavio um detonador uma pólvora que juntos ele consegue montar um artefato explosivo um dinamite com um detonador e etc e aqui que está no parágrafo quarto no parágrafo quarto porque no parágrafo quarto é o emprego ele vai utilizar o explosivo para furtar no sétimo ele vai furtar o explosivo é aí que está a grande diferença e eu aposto muito que essa diferença vai cair na prova de vocês então vamos lá comigo de novo ali para o slide olha aqui estamos da natureza objetiva relacionada ao objeto material do furto ou seja aqui o agente subtrai a substância subtrai o acessório no parágrafo quarto a ele utiliza a substância ou o explosivo ou acessórios para efetuar ali a subtração e com isso pessoal nós encerramos aí o crime de furto sai para vocês na tela o meu instagram caso queiram acompanhar nas redes sociais era o que eu tinha para trazer para vocês o crime de furto é um crime muito detalhado não temos muito tempo para poder abordar todas as suas nuances mas essas são as principais características que vão fazer com que vocês não errem mais as provas que abordarem porventura o crime de furto beleza pessoal gostaria aí de deixar o meu obrigado mais uma vez pela atenção de vocês não se esqueçam do joinha que ajuda bastante a gente a engajar o canal e trazer mais conteúdos para vocês mandem aí nos comentários o feedback o que vocês acharam do conteúdo ative as notificações e até a próxima tchau tchau tchau